Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo certo, que esse dia seja maravilhoso para todos. E já vou começar o meu vídeo pedindo a vocês que me ajudem, compartilhe com outra, deixe algum comentário aí. E hoje o meu trabalho, eu vou mostrar uma casa, a casa da minha sobrinha, que é vizinha aqui a minha. Vou começar mostrando aqui da frente, essa parte de cima eles estão trabalhando nela ainda, mas a de baixo, aqui é o primeiro andar, a de baixo era a casa do meu pai. Ela já foi concluída, já está pronta para alugar e eu vou lá mostrar para vocês. Então, eu vou ficar muito feliz quando a minha sobrinha estiver morando aqui, porque é bem encostadinha a minha, qualquer coisa, eles estão aí perto e eu fico mais corajosa. Então, eu vou dar uma volta aqui, vou sair aqui na rua, eu não vou cortar o vídeo, já vou entrar filmando, o que acontecer é tudo ao vivo. Então, vou aqui sair na rua e vou entrar lá na casa dele. Aqui é a frente, né, do lado de fora. Aqui é para o lado da pracinha, para quem vai para a pracinha. E aqui dando a volta, aqui é frente. As outras casas, né, quem for caminhando assim direto também, vai sair na mesma, no mesmo asfalto ali em cima. Bem no final, bem no final desse muro, sai na pista. E aqui, todas essas casas aqui, é de família. Aquela senhora que vai saindo lá, né, que prende aquela casa da minha mãe. Chegou, chegou da feira e eu vou mostrar para vocês aqui a do meu irmão. Foi uma benção para mim. A minha vinda para cá foi só de coisas boas, de sorte. E a minha madrasta não quis ficar morando aqui na casa. E o meu irmão comprou. Isso foi muito bom. Então, entrando aqui. Bom dia, moço. Eu estou fazendo aqui o vídeo. Vou entrar aqui para mostrar a casa. Então, meu irmão. Então, meu irmão comprou e reformou e ficou tudo em casa. Foi muito bom. Eu vou começar aqui pela sala. Ela já está toda pronta, só falta fazer a limpeza. E também tem material ainda, porque os pedreiros ainda estão trabalhando. Aqui é a sala. Ficou bem grande. Tiraram o terraço. Emendou o terraço com a sala e ela ficou assim, bem comprida. Ela é estreita. Ela é estreita. Não muito estreita, né? Mas ficou bem comprida a sala. Vai ficar muito bacana aqui. Se vier morar um casal assim, recém-casado, tudo. É como se a casa fosse... Ela foi reconstruída. Toda reformada. Aqui é a cozinha. Ele fez esse balcãozinho aqui. Dividindo a cozinha. Então, aqui. O que fica com ele. Essa cozinha. Tudo muito bonitinho, arrumadinho. Para as casas de sítio. É um luxo. Mostrar aqui o banheiro. Olha aqui, bonito. Tudo arrumadinho. Com box, com tudo. E é grande também. Não é um banheiro pequeno, não. Só está faltando mesmo a limpeza e o morador. Mas já tem um senhor... Já tem um pretendente aqui. A gente está só aguardando. Esse início de ano. Vou mostrar aqui os quartos. Tem dois quartos. A casa ficou muito boa. Não lembra nem aquela casa que, quando meu pai morava aqui, era bonitinha, arrumadinha, mas era diferente. Então, a gente entra nela sem sofrimento mais. Sentei aquelas lembranças com isso, do que meu pai passou por aqui. A gente já está se acostumando. E a vida continua. Para quem está vivo, né? São dois quartos, grandes. Ainda não tem móveis. Dá para ver tudo. Então, agora eu vou subir e mostrar a parte de cima. Olha só o tamanho do jardim, da parte da frente. Aqui vamos fazer garagem. É bem maior do que a minha. Aqui, a parte da frente. A minha é grande para trás. Esse daqui ficou grande para frente. Então, eu vou aqui subir a escada para mostrar a parte aqui de cima. E aqui do lado fica o curral, onde fica o gado de um primo. E também os formigueiros que destroem minhas roseiras. Eu já acabei com um bocado mais. Bom dia, Dão. Bom dia. Como é que está aí? Bom dia. Vou dar uma entradinha aqui. Então, eu estou entrando aqui na parte de cima. É, está tudo... Muita coisa aqui pelo chão, mas... Porque eles estão trabalhando. É o mesmo estilo... Da outra. Só que... Falta... Dividir ainda, né? Com o balcão. Aqui também tem três quartos. Não, são dois. Aqui são dois quartos. Quarto grande ali do casal. Aqui é o quarto da criança. Aqui é a saída. Com a frente ali para o curral. Muito bonito. E aqui... E aqui... Essa frente... Essa... Essa parte aqui fica... Mostrando o meu jardim. Ali. Só que não dá para mostrar muita coisa. Porque o pé de caju agora está na frente. Essa telha aqui é o meu telhado. A telha da minha casa. E aí... Só dá para mostrar as plantas do alto. Olha só os coqueiros. E o coqueiro está muito carregado. E a visão aqui é maravilhosa. Tanto é bonito. Como é arejado. O jeito que eu gosto de ficar em casa. Curtir a natureza. Fazer um crochêzinho aqui. Olhando para o mundo. Olhando para o céu. E levando esse ar. Isso é maravilhoso. Eu... Tenho nem vontade de sair de casa. Mas a minha é embaixo. E eu gosto de casa no chão. Não gosto de... De casa alta não. Porque as pernas não aguentam subir. Estão subindo escadas. Então... Aqui... Tem muita coisa aí para esse lado. Tem a igreja. Tem a caixa d'água. Tem muitas casas. Aqui é um sítio. Que... É muito habitado. Não é mais sítio. Só que a gente chama... Sítio. Porque aqui não falta nada. Aqui só não tem uma feira. Mas o resto... Supermercado tem por todo canto. É... Onde quiser comprar... Galinha. É... Galinha batida. Galinha viva. Tem de tudo. Feira perto. Ônibus na porta. Passando na porta. Tudo muito bom. Então... Eu vou mostrar aqui... Da frente. Vou seguindo aqui por dentro da sala. E vou mostrar um pouquinho... E vou mostrar um pouquinho... Da frente. Essa sala aqui... Já está mais comprida do que a outra. Então... A frente do que... E vou mostrar. Obrigado.